Oi pessoal, estou fazendo mais um vídeo para vocês, e hoje eu vou jogar esse jogo do Banana Eats. E vamos ver se conseguiu sobreviver alguma rodada, mas antes já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada, compartilhe o vídeo com muita gente. Olha aqui o meu nóis, que foi o espectador, só para olhar, já vai começar já. Eu vou escolher, não dá para ver muito bem, vai ser Centro de Diversão Banana Debaix. E eu escolho escapar, o Banana Split é duas bananas, tá? E eu tenho o modo de infecção, e eu acho que isso vai dar o modo normal. Geralmente eu prefiro o modo normal, não sei porquê. São três vezes que a pessoa tem quando leva o golpe, tá? Ah, meu Deus. Tá perto, Banana? Será que esse negocinho atrás ele indica que tá perto? Tô com medo. Tô tudo quieto. Ai, ó, eu vou escorrigar em outra hora. Você acaba traindo o bicho. Ai! Meu pai do céu. Ai, meu Jesus, eu quase que eu caí. Levei uma cacetada da Banana ainda. Ô, Banana. Não tem outra pessoa que você queira pegar, não? Banana, por favor, larga eu, velho. Pai, amado. Ah, não. Miserável da Banana, gente. Parece uma sarna. Gente, quer ver que ela vai matar ele. Vai amassar nessa Banana. E eu nem lembro da Banana ainda se tem que esperar ou tem que achar a saída. Porque daí lá ficou de vez se tiver que achar a saída. Tô quieto. Tiver que achar a saída lascou, baby. Porque eu não tô lembrada. Eu acho que tem que achar a saída. Não sei, nem... Vou ficar aqui. Não tem muito o que fazer. Eu só tenho uma vida. Se ela ver, eu vou toda a saída. Ah, meu pai do céu. Ah, eu gostei. Não acredito. Sorte. Eu só acho que eu sobrevivi se não tivesse perto. Que não sobreviveria. Ah. 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 Corredores, corredores, comidas. Nossa, eu tô na lista. Sobrevivente. Já sobreviu uma vez hoje, tá? Já um milagre sobreveveja. Vamos ver. Vai ser mansão de banana. Tá. Bastante pontos pra escola. Vamos então pro outro modo pra mudar um pouco pra vocês verem também. Vai ser três soldadas, então três de cada um. Uma de cada uma. E agora... É, vai ser uma normal isso, gente. Agora que eu queria outro. Vamos lá. Nossa, não parece só que lugar escuro. Ai, tão feito. Espero que a banana não suba escada, ela sobe, né? Ai, não tá indo pra enxergar nada. Essa escuridão. Eu acho que eu odeio escuro. Lugares escuros. Eu tô com medo. Parece que a banana pode estar aqui. Ai, não, meu Deus. Tô falando. A peste da peste tá aqui, meu Deus do céu. Cadê uma droga de porta, meu Deus do céu? Essa banana vai matar eu se eu ficar aqui. Eu tô com medo. Eu tô com medo, meu Deus do céu. Tô com medo. Olha lá, deixou uma casca de banana. Ai, não acredito. Que miserável de banana. Tô com medo. Isso é que tá aqui embaixo. Enfim, vou fazer esse vídeo ainda hoje, tá? Com o irmão pra daí, né? Tem um pouquinho mais de animação pra ficar muito. Até a próxima.